Música 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 Família daquilo Jota Privado Atenção Eu Jota Privado Tio rapita sobrinha de 2 anos Asfixia até a morte Corta cabeças Esquarteja e queima Corpo no uigi Detidas Cidadãs Que encaixaram mais de 17 milhões de guanzas Em venda ilegal De apartamentos Tudo isso e muito mais Se acompanha aqui Agora no canal MSV A TV que chega de você A TV que não vai julgar o celular Ninguém é família A segunda escreve aqui o site Na mira do crime É isto mesmo E a feitiço Tio rapita sobrinha De 2 anos Asfixia até a morte Corta a cabeça Esquarteja e queima o corpo Isso na província do uigi Né família Uma criança de 2 anos de idade Apenas identificada como Domingas Foi barbaramente assassinada No dia 11 de fevereiro Doando em curso pelo seu tio Laurindo Vila Miguel Irmão do pai Na aldeia do Quimbunga Muzombo No município de Cangola Província do Uigi Por Mgunza Chipenda Segundo a investigação criminal Naquela província Tudo aconteceu Depois que o cidadão De 36 anos de idade Na imagem Que vocês estão vendo aí Esse filho da mãe Rapitou a menor Pensando que não estava a ser observado Levou até uma zona desabitada Asfixou A criança até a morte E em seguida Para supostamente Elevar O seu poder sobrenatural Escortejou o corpo Na sobrinha E depois o queimou Para acobertar o crime hediondo O acusado escondeu o corpo da criança Numa mata Que dista a 70 metros Da sua residência No entanto Desconfiados Sábio na mira do crime Que no mesmo dia Demais familiares da vítima Sabendo que o tio Havia saído com a menor Desencadearam ações De investigações E conseguiram encontrar O resto mortais Da menor No quintal do indivíduo Mas sem a cabeça Tendo em conta A gravidade do caso O psiquiatra Desperlotou Ações de inteligência criminal Em consequência Em sequência investigativa Que culminou Com a descoberta da cabeça Crânio da criança Já devorado por cães Bem como deteve O presumível autor Do crime Fonte Porra Já dá medo A cara dele Fonte Na mira do crime Agora O site também Na mira do crime Diz aqui também Que detida As cidadãs Que encaixavam Mais de 17 milhões De quãs Em venda ilegal De apartamentos O serviço De investigação criminal SIC Deteve na segunda-feira 14 Dois cidadãs nacionais Acusadas de estarem envolvidas Num esquema De venda ilegal De apartamentos Nas centralidades De Luanda Por Carla Nayara De acordo com o porta-voz Do SIC-Geral O sub-presidente Emanuela Laioa A detenção das acusações Ou das acusadas Ocorreu em sede De uma participação criminal Feita por uma das Legisladas Que pagou Mais de 17 milhões De quãs Tendo inclusive recebido Dois apartamentos Na vida pacífica Com chaves E documentos falsificados Sendo que também Entregou dinheiro De outras duas pessoas Próxima Que tinham a pretenção De adquirir igualmente Residência Na centralidade Desango 8 mil E vida pacífica O SIC Apurou Ainda que As acusadas Na rede De violadores Agiam como aliciadoras Recutando pessoas Interessadas E eram sempre orientadas Por outras duas cidadãs Em fuga Onde uma Se fazia passar Por funcionária Do Instituto Nacional De habitação E outra secretária Desta Nesta ação Foram analisadas Mais de 10 pessoas Outras ainda Por identificar Sendo que cobravam Um montante De variam Entre 500 mil A 3 milhões E 500 mil Por residência E a na mira do crime Sabe que no ato Da detenção Foram apreendidas Chaves E diversos documentos Falsos Que eram utilizados Para ludibiar as vítimas Fazendo crer Que se tratavam De documentos autênticos Todavia o SIC Apela aos cidadãos A recorrer As instituições Do estado Responsáveis Pelos projetos Habitacionais Para adquirirem De forma legal Residências A provenir-se Destas burlas Protagonizadas Por aproveitadores Fonte Correu na mira do crime A família O vídeo de hoje foi esse Se vocês gostaram Saberam se inscrevam no canal Ativem as notificações Partilhem o vídeo E comentem Porque isso é uma notícia Você não sabia Até saber a parte de nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender a família Antes Para aprender a família Antes a família De logo continua Os nossos contatos Para parceria Divulgação e denúncia Estão na descrição Dos nossos vídeos Quero essa opinião Que é muito importante A TV que chega até você A TV que não vai jular você Maniga